Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como baixar e usar o aplicativo etiquetas personalizadas no celular. Bom, para isso a gente vai seguir um passo a passo e a primeira coisa, vamos entrar dentro da Play Store e vamos estar pesquisando por esse aplicativo, tá? Então aqui você vai digitar da seguinte forma, tá? Você vai digitar aqui, etiquetas personalizadas, você pode digitar aqui desse jeito aqui. Eu vou tirar a parte de imprimir, tá? Porque a gente só quer as etiquetas personalizadas aqui para ele trazer o aplicativo, tá bom? Bom, fazendo esse processo aqui de digitar dessa forma, ele já traz aqui para a gente vários aplicativos, mas qual que é o aplicativo que a gente vai instalar? Vou mostrar para vocês. O aplicativo é esse primeiro aqui da nossa listagem, ele tem aqui também essa logo aqui, então você pode instalar ele com base nessa logo, tá? Tem uma avaliação de 4.7, é uma avaliação muito positiva, tá? Na minha opinião. Lembrando que as avaliações dos aplicativos vai de 1 até 5, tá? Dentro da loja hoje, então o aplicativo está bem avaliado. Você vai clicar em instalar para baixar esse aplicativo no seu celular e aqui mais para baixo a gente tem algumas informações importantes que eu tenho que mostrar para vocês, tá? Principalmente sobre o aplicativo. Então aqui vocês podem olhar isso aqui com mais calma depois, tá? Passando aqui mais para o lado, ó. Então você tem vários recursos aqui, descendo aqui mais para baixo, que o aplicativo oferece para gente, tá? Deixa eu voltar aqui. Também temos uma pré-visualização de como é o aplicativo, então você consegue criar várias etiquetas de forma personalizada. Aqui como vocês podem ver, ó, logotipos, etiquetas, adesivos, monogramas, rótulos. Então você tem várias opções, ó, de endereço aqui, ó, criando as etiquetas, passando mais para o lado aqui para vocês verem, olha só. Então você tem várias opções aí dentro desse aplicativo, tá? Aqui ele está fazendo o processo de download aí do aplicativo ainda para a gente. Assim que concluir o download, eu vou estar abrindo o aplicativo, a gente vai explorar esse app um pouquinho por dentro, tá? Bom, pessoal, download do aplicativo concluído, o próximo passo é abrir o app. Então eu vou clicar aqui em cima do aplicativo para ele poder abrir para a gente. E agora vamos estar explorando o aplicativo um pouquinho por dentro, vou estar mostrando para vocês aí quais são os recursos que esse aplicativo disponibiliza para a gente, beleza? Vamos aguardar aqui mais um pouquinho, ele está fazendo a abertura do aplicativo, pode ser que demore um pouco, tá? Esse processo, e aí vai depender muito do celular que você estiver usando, e aí se o celular seu for um pouquinho mais novo, for um pouquinho mais rápido, aí com mais recursos, ele vai abrir o aplicativo de forma mais rápida, tá bom? Bom, aqui ele está abrindo, eu vou continuar ali em cima, para dentro do aplicativo, olha só, então aqui ele já carregou aqui o app para a gente, tá? Deixa eu clicar aqui, é isso mesmo, olha só, etiquetas personalizadas, então dentro do aplicativo você já consegue criar suas etiquetas, tá? Ali em cima você tem a opção aqui de logos, você tem a opção de label by use, né? Que ele mostra aqui para a gente, você pode clicar em cima dessa opção também, tem a parte de stickers, cut files aqui e monogramas, né? Igual a gente viu lá naquela pré-visualização. Se eu expandir aqui para o lado, você tem a parte de home, favoritos, upgrade aqui também, rotas, você pode alterar aqui, pode falar com o pessoal do suporte, caso vocês queiram também, tá bom? Então você tem várias opções aí dentro desse aplicativo, beleza? Basicamente é isso, tá pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, não esquece de se inscrever, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.